E aí, pessoal, beleza? Domingão, vou fazer um videozinho pra vocês aqui do nosso pequititinho. Nosso Cinquecento. Esse aqui é o nosso carrinho. A gente tá com ele há... Fazer uns três anos já, quase. Comprei ele pouco depois que eu cheguei aqui. É um carrinho pra se incomodar. Pra se incomodar, só que não incomoda nada. Quem gosta de carro antigo, quem gosta de carro, né? É barato se incomodar. É um carrinho... Queria ter um passatempo. Comprei ele pra um passatempo. Acabou que minha esposa gostou demais do carrinho. E ele tem essa funcionalidade aqui pra gente. O ônibus pra pegar os meninos. Ele passa, acho que é uns 800 metros o quilômetro de casa. Na parada do ônibus. E pra levar os meninos na parada, né? A funcionalidade dele hoje é essa. Porque minha esposa gostava demais do carrinho. Usava ele demais. Ela tinha uma Nissan Pathfinder. E ela não usava o carro. Ela usava esse aqui, porque a funcionalidade dele é praticidade. Pequenininho, estaciona em qualquer lugar. Chegou, estacionou. Até em casa mesmo. Qualquer lugar ele estaciona. Entrou, foi embora. É muito ágil, né? Por mais que tenha um motorzinho muito pequeno, antigo. De 900 cilindradas. Ele não é nem 1.0. Ele é 0.9. Mas é o nosso carrinho aí que em casa todo mundo gosta dele. Minha esposa apaixonada no carrinho. Eu também. Meus meninos. E eles vão pra escola nele. De manhãzinha, né? E por quê? Porque o motor dele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Então no inverno aqui ele esquenta muito rápido. Então esse prazo deles chegarem no porto do ônibus. Esperarem o ônibus. Ele já chega ali quente. Então se for na BMW. Se for no C4. O C4 ainda esquenta um pouco mais rápido. Mas a BMW demora muito pra esquentar. Então esse carrinho ele esquenta muito rápido. Já esquenta. Chegar na temperatura, né? Esquentar o interior do carro. Então tá aí essa... Tem essa virtude de esquentar muito rápido. Então eles chegam no ponto do ônibus. Ficam esperando ele no carro. Com o carro quente já. Porque no inverno aqui. O sol demora muito pra nascer, né? O sol vai nascer com... Lá pras quase 9 horas da manhã. O ônibus passa 8 e 10. Então eles vão pra lá. Ainda tá... Ainda tá escuro. Tá muito frio. Normalmente 0, 1, 2 graus. Vou virar a câmera aqui pra mostrar ele pra vocês. Tá aí o nosso Sebas. Minha esposa chama de Sebas. Do Sebastião. Da pequena sereia. O caranguejinho vermelho. Esse carro... Ele é 97. Ele tem muito pouco rodado. Esse carro era... De Madrid. Ele tá com 90... 95 microns rodados. Ele tem um porte aí menor que o Uno. Bem menor que o Uno. Tanto... Aqui... Largura, né? E comprimento. Mas ele é homologado pra 5 pessoas. A gente já andou bastante nesse carrinho. A gente já foi com ele em Portugal. No Porto. Em Vigo. Várias vezes. Em Orense. O carrinho tá... 100% de manutenção. Tudo. O único porquê de deixar ele agora pra... Pra fazer só isso. É... Por segurança, né? Porque ele não tem ABS. Não tem airbag. Você vê que um carro desse... De segurança dele... É... Bater... Morreu, né? Então... A gente gosta muito do carrinho. A gente mantém ele aí pra isso. Como eu falei, eu sou o segundo dono dele. O primeiro dono dele ficou com ele até... 2000 e... Eu comprei no comecinho de 2018. Acho que foi em janeiro de 2018. Ou dezembro de 2017. Ficou com ele 20 anos. Só vender o carrinho porque... Madri... Começou com... Aquele distintivo meio ambiental, né? Ele é 97. Não tem... Não tem distintivo. Aquele adesivo que vai aqui. Aquele amarelinho. Então ele não pode entrar no centro de Madri. E... Pela quilometragem dele, você já vê. Ele não era usado. Eu comprei ele com 70... Acho que ele estava com 72 mil quilômetros rodados. Em 20 anos. Ele tinha moto. Então... Isso aqui pra ele era uma moto com capa de chuva. E... Ele tinha... Acho que ele comprou o carro quando ele casou. Já tinha idade, já. Tinha quase 50 anos. E... A esposa dele tem carro. Ele tem moto. Então praticamente... Não rodava no carro. E a esposa dele falou pra vender. Vendeu com aperto no coração. Ele... Comprei esse carro por 650 euros. Ele deixou de vender pra outras pessoas. Porque foram lá pra... Pra um pedreiro, alguma coisa assim. Pra botar pra trabalhar. E ele não quis vender. Eu falei pra ele. Me perguntou... Pra que eu ia comprar o carro? Não. Vou comprar o carro. Vou manter e tudo. E aí foi... Como eu consegui comprar dele. A gente deu uma volta lá em Madrid. Carrinho... Eu tenho um 87. Peso 110 quilos. Ele acho que era da mesma altura que eu. Imaginou nós dois andando em Madrid. E nisso... Ainda não tinha entrado em vigor... O distintivo mesmo. O meio ambiental. O adesivo. A gente deu uma volta em Madrid. Vi que o carro tava beleza. Eu fui de trem. Eu peguei o trem na estação aqui perto de casa. Fui de trem pra Madrid. Encontrei com ele. Dei uma volta. A gente passou na... Na gestoria. Vou ensinar pra vocês esse... Quem quer comprar carro aqui na Espanha. Quem vem pra cá, né? Quem tem essa dúvida. Vou ensinar isso aí pra vocês. A gente foi na gestoria. Fez os trâmites. Já saí com ele no meu nome. E vim embora. Se eu não me engano. Eu saí daqui... A gente saiu daqui era oito horas da manhã. Peguei o trem oito horas da manhã. Fui pra Madrid. Encontrei com ele lá, se eu não me engano, era doze horas da tarde. Doze, três horas da tarde. Cheguei aqui em casa. Era onze. Encarou aí numa boa. Não tinha tantas pretensões pra ele. Mas o carrinho encarou numa boa. Numa boa. Saí de Madrid ali tranquilo. Não, vou aqui a um cem por hora, né? Não sei se o carrinho vai aguentar. Depois o carrinho veio. Cento e vinte, cento e trinta. Numa boa. Numa boa. Ele fazendo na estrada. Acho que ele fez dezesseis, dezessete quilômetros por litro. O carrinho é isso aí. A única coisa que eu troquei nele foram as setas. Ele tem seta laranja, tá em casa guardada, original. E as calotas. Ele tava com as calotas já bem sofridas. Deu trabalho pra achar essas aqui, mas eu achei. Não são as originais. Mas tem aqui a logozinha Fiat, né? Já troquei pneu dele uma vez já. Tá aí com os quatro pneus Falcon. Ele tem medida um quatro, cinco. Um quatro, cinco, setenta, treze. E é um Cinquecento S. Tá aqui, ó. Gosto de conservar isso aqui. Fiat Massa Automóviles. Madrid. Porta-malas dele tem abertura interna. Não é pequeno também. Tá aqui só um pouquinho sujo, né? Pra manter tanto carro com pouco tempo, com tanto menino. O stepzinho temporário. Centro e cinco, setenta, treze. Aqui, o carro tem que ter dois triângulos. Tem aqui dois triângulos. Provavelmente o cara deve ter tirado um carro antigo que ele tinha. Tem que ter o jaleco. Aquele ali é a Corria da BMW que tem que trocar. Tem que trocar. Não comprei preventivamente. Aproveitei. Aqui a cor dele. Rosso Starter. Esse carrinho, se eu não me engano, ele era fabricado na Polônia. Comprei muita pecinha pra ele. Em um site de peças polonês. Muito baratinho. Coisinha... Micharia. Comprei pra ele. Na primeira expressão técnica que ele foi passar. Essa roda aqui, ela deu ineficiência de frenagem. O burrinho de freio, né? Ele tinha vazado. Tinha perdido eficiência. Eu troquei os dois. Acho que os dois foram quinze euros. Marca boa. Troquei pastilha de freio. Só manutenção. Manutençãozinha normal. Vou mostrar pra vocês o motor. O motor desse carro. Como eu falei, é o 0.9. Aqui, ó. Abertura de porta-malas. Abertura do capô. O único defeito que ele tem interno é isso aqui, ó. Porque eu sou grande, minha esposa é grande. O cara era grande. Então, onde vai entrar, sempre tá raspando isso aqui. Mas os bancos dele são perfeitos. Traseiros. Tudo no lugar, tudo bonitinho. Ele tinha um solzinho toca-fitas, mas não tava funcionando. Eu tirei. Ele tinha a gavetinha original pra guardar. Tá ali. Tem um reloginho digital. Painelzinho. Típico de Fiat simples, né? Pressãozinha de pneu. Velocínio e muito combustível. Deixa eu abrir o capô aqui e mostrar. Esse motorzinho dele é bem antigo. Esse motorzinho, ele foi usado no Fiat 600. Aí o Fiat 600 é aquele motor traseiro. Deixa eu abrir aqui. Ele é um motor sem correia dentada. Só toca aqui o alternador uma correiazinha que eu já troquei também. Tem um pouquinho de vazamento aqui na junta da tampa de válvulas. Mas isso aí, quando vai passar a inspeção de uma lavadinha, ele passa na boa. O que mais que eu troquei? Troquei também o radiador do ar quente. Ele vai aqui dentro. Tá até faltando dois para a florzinha aqui. E isso aí, esse motorzinho bem valente. Bem antigo, mas é bem valente. Ele tem, se eu não me engano, são 40 cavalos. Ele tem injeção eletrônica, monoponto. Uma magnética amarela. Esse aí cai muito valentinho. Bem esperto. Claro, na subida, você com quatro pessoas, ele vai sofrer, né? Mas a gente já rodou bastante. Uma vez a gente foi viajar, a gente alugou uma Volkswagen em Califórnia. Tem foto dela aí. A gente buscou ela no porto. E eu ia voltar com outro carro alugado para Vigo. Então, fui com ele em Porto. Busquei a Califórnia. Eu voltei com a Califórnia. Minha esposa voltou com ele. A gente deixou ele lá em Vigo. Uma semaninha que a gente passou. Voltou, perfeito. Nunca deu um... Uma exceçãozinha de cabeça com esse carrinho. Bateria é a que veio nele, original. Original. Que veio no carro, né? Quando eu comprei. Claramente já foi trocada, mas a bateria é a que veio no carro. Nunca negou nada. O tanquezinho dele são, se eu não me engano, são 25 litros. Não tem furado para alto-falante, nada. Ele tinha os alto-falantes pequenininhos ali no lugar original. Tirei. E o que eu fiz também foi trocar as placas. Esse carro, como ele é 97, na Espanha a placa mudou em 2000. Em 2000 para frente, a placa já mudou a forma. Antes de 2000, ela era assim. Como esse carro era de Madrid, ele vem aqui com um M de Madrid. E os números da matrícula, né? A placa dele. A única coisa que eu fiz foi trocar a placa para botar essas placas de plástico. Metacrilato. Para ficar bonitinho. Só para... As placas aí estavam boas, mas eu fiz para todos os carros. Já aproveitei e já fiz junto. Acho que foram 15 erros com um par de placas. Já troquei tudo para ficar bonitinho. Volantinho original. Como todo carro na Europa tem que ter regulagem de farol. Mas ele é o básico do básico do básico. A única coisa que ele tem é limpador e desembastador traseiro. Mas esse carrinho tem versões aí com mais coisas. Esse aqui é o 500S. É o básico, né? Mas esse tinha ele aí com o 500S. Ele vinha com direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico, banco de couro, volante de madeira. Teve também o 500S Sporting. Ele já vinha com o Fire. Esse carro, essa geração do 500 saiu, se não me engano, 92. E o Sporting saiu em 94. Eu não procurei um Sporting porque os Sporting já estão mais caros, né? Um Sporting bom aí, você vai achar por volta de 1.400, 1.500 euros. Como eu queria só um carrinho para passar o tempo mais, eu peguei esse aqui. O carrinho estava novinho. Resolvi pegar esse. Mas depois que eu peguei ele, viu o potencial que o carrinho tem. Esse carro são, se eu não me engano, ele pesa 700 quilos. Então, o Fire dele 1.1, são 60 cavalos. Então, 50% a mais de potência, que esse aqui são 40, deve ser bem legal. E os Sporting já tem ele com airbag, já tem ele com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico. O banquinho esportivo, volante esportivo, rodinha, se eu não me engano, é 14. Já busquei bastante para comprar um Sporting. Ainda pretendo comprar um. Ainda pretendo comprar um, que é um amarelinho. O 600 que vem depois, o Fiat 600, é bem legal também. Mas o formato dele, muito arredondado, não me convence muito. E a base dele é esse carro. A suspensão dele é esse carro. O motor passa a ser 1.1 para todos, mas tem o Sporting com o mesmo motor. Tem ele o 600 Sporting Abarth. Tem o 600 Sporting Schumacher. Foi o primeiro Schumacher da linha, se eu não me engano, de 2001, 2002. É bem legalzinho, mas a linha do Tinguacento ainda acho mais legal. Bom, pessoal, é isso aí. Pode ver o carrinho, não tem uma luz acesa. Injeção eletrônica funciona perfeito. Cold. Tá com o Itaubi aqui. A Itaubi venceu esses dias. Mas as Itaubis estão fechadas também, né? É o carrinho. O carrinho aí da família, que todo mundo gosta. Beleza? Tá aí. Para quem gosta de Fiat, os meus amigos aí, Fiateros, Ficou um abraço aí para vocês. Para quem tem curiosidade do carrinho também. 500S. Um abraço, pessoal. Tudo de bom.